O Bahia empatou, o Vitória começou vencendo, a gente tem gols. Com seus dois metros de altura, Andrei nem precisou pular muito para fazer o gol do Vitória contra o Picos do Piauí. Também pelo alto e pelo mesmo placar, o esporte bateu o Cruzeiro de Alagoas graças a Gil Wagner. Nem a presença de o Alismar Pistoleiro e Mbappé da Xopi foram suficientes para o clube alagoano. O América Mineiro somou apenas um ponto a empatar com o capital do Distrito Federal por 2x2. Mas o destaque vai para este golaço do garoto Rafa Barcelos. Bola parada e chute do meio da rua no ângulo. E se o assunto é gol bonito, todo destaque para o Guilherme do comercial de Tietê, que fez o famoso gol que o Pelé não fez. De antes do meio de campo, o zagueiro da equipe paulista deu um balão para frente, que o goleirão do Ivinhema, do Mato Grosso do Sul, aceitou. Menos mal para o arqueiro que o empate veio nos acréscimos da segunda etapa com o Lucas, após bate e rebate na área. Em busca do bicampeonato, o Cruzeiro bateu o capital de Tocantins pelo placar mínimo, graças a este chute cruzado de Gui Meira. Já o rival Atlético Mineiro não foi tão econômico diante do Timon do Maranhão. Logo aos dois minutos, João Rafael cruzou e Nova Terra jogou contra o próprio patrimônio. Caio Ribas acertou um chutaço de fora da área e ampliou para o Galo. Bonita jogada de João Rafael e bola para a Thirson fazer o terceiro. O quarto veio com um camisa 10 e, ahm, tudo isso na primeira etapa. No segundo tempo, apenas o gol de Berê já foi suficiente para passar a régua. Atlético Mineiro 5, Timon 0. Outro gigante que venceu, mas com emoção, foi o Santos. Bobeada do zagueiro Tiago e inteligência de Matheus Greco para fazer um a zero para o Remo. O empate veio após cruzamento pela direita e cabeçada de Enzo Monteiro. E a virada dos meninos da vila veio de forma muito parecida. João Vitor cruzou pela direita e Enzo Monteiro, mais uma vez, acertou uma bela cabeçada. Final Santos 2, Remo apenas 1. Para encerrar, um fato um tanto quanto curioso na rodada. Durante a goleada da portuguesa para cima do União Suzano por 5 a 0, dois ônibus chamaram a atenção. Isso mesmo, dois ônibus que passaram próximo à linha lateral. Coisas que só acontecem na copinha. Fazer o quê, velho? É a copinha e seus lances inusitados. Vamos falar da bola. O outro baiano, o Conquista, também estreou e perdeu. O Conquista tomou 4, já que o Ipense tomou 1 a 0. O Vitória venceu de 1 a 0 e o Bahia dominou, mas não levou. Aliás, fez 1 a 0. Cercou, cercou, cercou e não furou. Fez 1 a 0 com um gol de gigante, viu? Andrei tem mais de 2 metros, foi lá. A grande expectativa era o ataque, a gente queria ver o FAO jogando. O FAO é o Fábio Soares, que é o jogador hoje mais caro do Vitória. Ele tem lá a multa decisória que vai acima de 300 milhões de reais. O Vitória pode ganhar dinheiro na copinha. Olha! É, 300 milhões vale o FAO. Se não fizer assim também, né, irmão? Com certeza vai pegar um dinheirinho na copinha aí, porque ele é muito bom. Ele tem quantos anos, Emílio? Tem menos de 18 anos, completou 18 anos agora. Mas é muito bom o FAO. Inclusive, o Vitória deve utilizar na Série A. Agora, a copinha já tem dono, né? Dois anos seguintes, só dá Palmeiras. Está entrando agora para disputar o seu terceiro título consecutivo. O que mostra a força da base do Palmeiras, que tem, né, à frente, baianos, que a gente fala sempre, ressalta o trabalho do João Paulo. Hoje, a base do Palmeiras é a mais forte do Brasil. João Paulo, Ângelo, Gilman, Birey. Tem uma galera boa que saiu daqui. Black, meu querido amigo, Hamilton Break. Hamilton, é, Hamilton. Também está por lá. Tem muita gente. O Luciano Júnior. Se bem que a maior goleada... Aliás, tem dois grandes preparadores de goleiro. Um foi o preparador, o Luciano, era do Vitória, e o menino do Bahia. Os dois acabaram, estão trabalhando lá. Se bem que a maior goleada dessa copinha não foi do Palmeiras ainda, né? A maior goleada foi do Atlético. O Atlético meteu nove. Meteu nove. O bom é que a gente vê muita coisa acontecer na copinha, esses lances inusitados, ônibus passando, gols inusitados, como a gente viu acontecer. Nomes inusitados. Nomes inusitados. Não, o papé da Sopi foi sacando. Ficou legal. E essa, o zagueiro deu um chutão, goleirão, foi lá e colaborou. E agora, se o cara fosse cantor, seria a kit da Sopi. O bom foi o Vitória ter ganho, né? Independente do que você questionou, a questão do menino que não fez o gol, o falo, a expectativa. Como a gente tinha expectativa também do Bahia fazer. Não, não, pra ele, o nome do rapaz é Fábio Soares. Ah, ele que chama carinhosamente de Fábio. É ele aí, velho. Não, rapaz, atuma. É ele aí, que turma, irmão. Conhece como Fábio, agora o nome do cara é Fábio Soares. Fábio, eu aprendi no quartel, eu quero fuzil, rapaz. O cara é fuzilador. Fuzil automático leve, Fábio. Ele é fuzilador, então o que é? Então, o importante foi isso aí, nesses três pontos, porque, por exemplo, o Bahia empatou ontem, jogando bem, como o Barona bem lembrou, eu também assisti o jogo. Dominou a partida, teve opções de chegar e sair com os três pontos, não fez o gol. E isso é que é ruim, porque de repente agora vai pegar o adversário. Mas é ruim. Vai pegar o adversário que é o líder hoje, né? Que é o Bragantino no domingo. Pode se complicar. É ruim por um lado e por outro. Esse time, você lembra que não é o time que disputou a Copa do ano passado. O time da Copa do ano passado, praticamente todo foi dispensado. Esse time é o que vai jogar o Baiano ou não? É o Sub-17. Basicamente é o Sub-17. É o Sub-17. Agora, ganhou o Baiano no Sub-17 o ano passado. Com a dispensa do treinador, você lembra? Eu sinto a maioria dos jogadores. Esses meninos estão, desde o ano passado, de março, disputando com 16 anos o Sub-20. E se o Bahia avançar na Copa do ano passado? É, vai fazer isso aí. Não. Aqueles que não foram, porque, por exemplo, teve cinco contusões. Ficaram aqui tratando. Então, tem já esses cinco, tem os que estouraram a idade e tem os que não vão para Manchester. Sim. Esses vão se virar nos 30 e jogar os dois, três primeiros jogos do Baiano. Entendi. Já, já a gente vai falar sobre essas contratações que estão movimentando o mercado da bola, tanto do lado rubro-negro quanto do lado tricolor, nome surgindo. E o torcedor quer saber quem mais está por vir, né?